Olá pessoal, eu sou o Thiago Farias e hoje vou mostrar pra vocês esse borde aqui, que é o borde que normalmente eu uso aqui em casa para dar aula. É um borde simples e objetivo, então tem a maior parte dos efeitos principais, tem aqui. Basicamente vai funcionar o seguinte, a guitarra está entrando aqui no Huawei, esse Huawei é um Shelter EW-P1, é um Huawei com custo-benefício legal e tem um som até que razoável, tem um som bacana. Dual A passa para esse Overdrive aqui, que é o Overdrive Signature do Zack Wilde. Desse Overdrive a gente vem aqui para o Dart Effects Triple Rack, que é a cópia do Triple Rack da Whamper. Bom pra caramba esse pedal. Aliás, esse pedal eu gravei o review, quem quiser ver eu vou deixar o link aí na descrição. Desse aqui nós vamos aqui para o Boss Chorus CH1, que é um Chorus bem interessante também, e para o Boss, o DD6, que é o Delay. Está tudo ligado nessa fontezinha aqui, que é uma Landscape e os cabos que eu estou usando aqui são cabos Santo Ângelo com plugue Amphenol. Eu tenho um outro borde maior e eu fiz um vídeo dele também, eu vou deixar aqui na descrição também, quem quiser é só dar uma olhadinha. Beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar o som desse setup aí para vocês. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?